O primeiro poema que vou ler, em titular de ser, foi um dos que escrevi por 508 anos. É um poema que representa a minha personalidade ao português, mas de certa forma ainda me representa e penso que muitas pessoas se poderão identificar com ele. Está quieto, filha. Gostaria de esclarecer tudo o que vai cá no mundo. Gostaria de ser tudo o que são. Gostaria de ser e não ser e pensar que são simples, capazes de fazer tudo o que vai cá no mundo. Dizem que valeu, mas mais vale não dizer nada. O que nada quer dizer. Não existe nem medo. Nem o que me trai a conhecer. O que é o que eu não sei. Só sei que sou alguém. Ou alguém que vou conhecer. Bem, o problema seguinte. É o título de mortalidade. Desculpe, foi o título de mortalidade. e foi escrito a pensar na passagem dos árvores, na fugacidade da vida, mas não necessariamente na costura. Mais um ano, mais dois, mais três. Consequência do tempo que só passa uma vez. Sabe-se o riso que envelhece, e entre os olhos refletidos, mas que no mesmo é-se, nem sequer desaparece, perante os amigos vencidos. Este presente é quem sempre fosse, permanece igual a ter um mundo. A mortalidade é algo que não existe, nem de ti, nem. Parte do terceiro poema, vou agora ler, encontro a cena contra a capa do meu amigo. É enciclado voar, e simboliza o sonho de escrever, de publicar e de tocar aulas pelas minhas palavras. Espero que consiga fazê-la. brisa suave, entras pela janela, mas os outros não se queres a voar, mas asas não as tem, ou irás direto para me levar, dúvida perpétua do meu pensamento, faz-me chá-me e sonhar. Se eu soubesse voar, vou-lhe para longe, bem longe, até o céu me transformar, transformar-me em estrela para todos e minhas, para todos os animais, para todos os piados. O próximo poema tem o título, é sobre o cor do teu humor, e é sobre um tema social que me inclina, a violência doméstica. Apesar de mim me ter cansado pela situação, conheço a vida do Jato, e escrevi sobre o despertar de alguém, que se encontrava naquela situação. Sou da cor do teu humor, do tamanho das tuas pautas, sou da marca da tua mão, de tudo que me davas, calmo para não te preocupar, sorrir para te poder agradar, ou uma para compreender, castigo-me, mas não mereço morrer. Com dor a tabaco e sabor a rincor, és o homem forte que praticar o corpo. Existe tudo porque me queres, mas demonstras que já nada me queres. O meu corpo do momento finalmente desperta, acordo para a realidade e beijo-te. Vejo-lhe o que és, e a minha reação, que encara a ilusão e a fundamentalização. Sou muito mais que as tuas palavras, sou muito mais do que exigiste de mim, não sou um saco de areia, que a minha cor não é o carminho. Parto para outra realidade, parto para outro endereço, pois tudo tem um fim, tudo o tenho. e o que eu recomendo-se. Este foi um problema que é um bocado pesado, não foi? Depois de um problema tão pesado, vem o que mais vindo. Este fala sobre as características de uma cor, mas para já não vos vou dizer qual é. Quero que estejam atentos e adivinhem a cor do que estou a falar. Cor do sangue, cor da paixão, cor da intensidade do meu coração, cor do meu car, cor do meu vestido, cor da energia do objeto querido, cor da fúria, cor da timidez, cor da loucura e da imediadez, cor da alma, cor da sorte, cor da canha a fugir à morte, cor da alegria, cor da omissão, cor do pecado a absolvição, cor do bem versus cor do mal, cor de quem quer ser imutal. Qual era a cor? Ah, muito fácil, não? O último poema que vou ler é intitulado Carte de Despedida, e representa algo que acontece frequentemente na sociedade hoje em dia, que é o afastamento familiar devido à crise. Curta de Despedida, Producto do meu mente, Predaço de mim, Embora muito estarei presente, No teu coração, Na tua mente, 365 momentos, Apenas momentos, apenas momentos, já foram, já passaram, vais ver-te. Meu amor incondicional, mesmo com um triste amanecer, não te deixe saber bem. Eu estrei com ti no espírito, para te amantes e proteger-te. Leve comigo o teu sorriso mais doce, o teu abraço suba, a tua curiosidade precoce, o teu olhar mais doce, metade de mim aqui pertence, metade de mim aqui fica. Só contigo somentei e a ti regressarei. Má de Deus, meu filho, não chore, pois aqui voltarei. Tchau. 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 Tchau.